A gente conversa agora com o atacante Ademir. O Ademir, ele ontem entrou num jogo cascudo, cascudo, complicado, time perdendo o jogo, ele pega uma bola, dá um tapa pra esquerda e coloca praticamente com as mãos na cabeça do Vargas, que frio também, ajeita pro Hulk e sai o gol, independentemente de qualquer coisa. A primeira grande decisão, Ademir, do Ademir com a camisa do Atlético. Eu queria que você contasse pra nossa audiência como é que estava a sua cabeça. Quando o Turco te chamou, você estava ali, prestes a entrar no gramado, Flamengo, timaço, muito bem treinado e tal. O que passou pela sua cabeça? O que você estava pensando? Você deu aquele frio na barriga? Você estava preocupado? Estava com medo? Você tramou alguma coisa com o Vargas ali? Antes da entrada, no momento que você entrou, bem-vindo, sou seu fã, você joga demais. Um prazer te receber aqui no Donos da Bola, Ademir. Boa tarde. Agradeço pela oportunidade, pelos elogios também. E um pouco antes da gente entrar ali, a gente conversou, ele pediu pra que, quando ele fosse no fundo, eu dar a opção pra ele na entrada da área ou então no segundo pau. E aí, na primeira bola, eu já tive a oportunidade de dar o passe pra ele ali. E assim, cara, minha cabeça estava muito tranquila durante o aquecimento ali, falando muito com Deus, né? Pedindo a ele que, se eu tivesse a oportunidade de entrar, entrasse pra fazer a diferença. E foi isso que aconteceu. O frio na barriga, ele é normal, né? Era uma decisão, um grande jogo, um grande espetáculo. E eu poderia terminar melhor com a minha participação e com o título. Vinícius Gris. Ademir, boa tarde. Muito legal ter você com a gente. Parabéns pela primeira conquista aí com a camisa do Atlético. Eu não tenho os dados exatos aqui, mas eu estimo que você esteja entre os jogadores que tiveram mais minutos em campo até aqui nessa temporada. Queria saber como é que tem sido isso pra você, né? Esse início aí no Atlético. Se te surpreendeu de alguma maneira esses minutos que você já está ganhando logo de imediato. Muitas vezes entrando ao longo dos jogos, algumas partidas já como titular. Mesmo quando o Turco escalou o titular, o time titular, né? Você já teve ali sua oportunidade também. Se isso te surpreendeu de alguma maneira, se algo que já estava dentro do seu planejamento e como é que tem sido pra você esse período de adaptação a um novo clube, a um novo trabalho. Boa tarde. Prazer falar com você também. A verdade é que já estava no meu planejamento, né? Chegar, mostrar o meu valor, ter as oportunidades e aproveitar o máximo possível. A adaptação está sendo boa. O clube é um clube muito bom. Os jogadores recebem a gente de uma forma incrível. Então, está sendo tranquilo, está sendo prazeroso fazer parte. Está sendo muito bom, né? Porque você chegar num clube novo e ter oportunidades com o treinador e o grupo te abraçar, isso é importante demais pra poder as coisas fluir naturalmente, como tem fluído já nesse início de temporada. O CJ falou de grupo abraçar. O que a gente tem de informação é que o grupo é realmente muito bom. O Gris falou de um trabalho mental muito forte que o time tem, mas se o grupo não fosse um grupo equilibrado, esse trabalho mental não teria resultado. E aí o Ademir chega agora e diz de ter sido bem recebido. Isso é bom, pô. Maravilhosamente bem e também acho que vai um pouco a minha pergunta ao encontro disso aí, Everton, da importância do turco, né? Ademir, prazer em receber você aqui. Você já veio quando jogador do América e é muito bom ter você aqui no futebol mineiro, se destacando aí no cenário nacional. Eu queria saber como é que está a sua... Como é que é a conversa e como é que é o dia a dia com o treinador? Eu já vi você jogando pela direita, como jogava no América. Eu já vi você jogando pela esquerda. O próprio jogo contra o Vila Nova lá, você jogou caindo pelo outro lado e você rende mais pelo lado direito. Eu já vi você jogando centralizado, acho que contra o América, você jogou muito próximo do Hulk ali. Enfim, você já desempenhou algumas funções. Só que o seu lado forte, que é o lado direito, e ali tem a concorrência de Savarino, do próprio Savinho, que era um garoto da base, que está em processo de negociação. Como é que é o turco no dia a dia? Ele dá liberdade pra você chegar e falar, ó, meu negócio é aqui na direita, fazendo de fora pra dentro, é onde eu gosto de jogar, faço a recomposição ou não? Ele impõe, treina e você que se adapta a esse jeito. Não, ele dá liberdade, sim. Ele dá liberdade de conversar com ele, com certeza. Ele é um cara muito tranquilo, muito brincalhão, né? Que conquistou o grupo, né? Nesse tempo que eu tô. Observei que ele é um cara que preserva muito o ambiente, mas eu tô pronto pra desempenhar a função que for necessário, né? Durante os jogos, né? Se ele enxergar a minha característica pelo lado esquerdo e precisar de mim por esse lado, eu vou fazer, centralizado, ou pelo lado direito. Claro que o lado direito é onde eu me sinto mais confortável, né? Mas eu tenho que estar pronto pra desempenhar as funções que o treinador precisar. E pra mim é bom, né? De poder mudar um pouco o lado, pra poder aprimorar mais, né? E continuar crescendo na carreira, que vai ser importante não ficar só fixo de um lado e poder ser opção dos outros lados também pra sequência da carreira. Ano passado, na temporada passada, o América viveu uma crise de batedor de pênalti, né? Todo mundo que passava por ali tava perdendo. Inclusive, aconteceu com você também. Ontem, na hora da disputa, passou um filme na cabeça, a perna deu uma pesada, ou era outro momento? E batendo em um Flamengo, que é um time enorme, gigante, O Hugo acertando todos os cantos. O Hugo acertando, ao lado do torcedor do Flamengo, aquela caminhada do meio campo até a marca do pênalti, passou um filmezinho, não? Um frio aí na barriga, não, Demir? Ah, passa, com certeza. Com certeza passou. Passou um filme na cabeça de tudo que eu passei, né? Mas com muita alegria, cara, de ter essa oportunidade, né? A gente tem que ter a personalidade, né? De assumir a responsabilidade e mostra que pode contar com a gente que nos jogos grandes a gente tá à disposição pra fazer a diferença. Ô, Demir, você falou aí de grupo que te recebeu bem e nós destacamos, e você também destacou, o trabalho do Turco, do Turco Mohamed, do treinador. Você falou que ele é um cara muito brincalhão e tal, que ele conquistou o grupo. Falando do aspecto tático, falando do trabalho, que não é esse trabalho de ser um paizão, de ser um cara que chega e que o grupo todo joga por ele e tal. Ele é claro, e aí, tirando a parte do idioma, ele é claro naquilo que ele quer. O Mariano deu uma entrevista semana passada e disse que o time que tá ganhando não se mexe, mas no sentido de não mexer demais numa estrutura que tá pronta e que tá funcionando. Ele tem pedido algo muito diferente daquilo, embora você tenha chegado agora também, muito diferente daquilo que o Cuca fazia. Os jogadores comentam com você de mudanças na estrutura do time que ele tem feito? Não, não. Ele não tem feito muitas mudanças, não. Ele tenta se adaptar ao adversário também em algumas situações, como foi a de ontem, né? Treinamos de uma forma, pensando que eles iriam jogar com três zagueiros e também treinamos a marcação se eles fossem jogar num 4-4-2, 4-2-3-1. Mas acabou que eles jogaram com três zagueiros, então foi aquilo que ele imaginou mesmo e manteve ali a sua marcação que ele gosta, né? O individual na saída de bola e um pouco mais abaixo um 4-4-2 pra que a gente pudesse respirar um pouco e quando roubasse a bola sair no contra-ataque e fazer o gol. Bom, eu queria te agradecer, Ademir, nesse papo depois de mais uma conquista. Desejar toda a sorte do mundo. Você é um baita de um jogador, tem muito pela frente no Atlético. Sucesso pra você, muito obrigado. A gente sabe que é cansativo, vocês vieram tarde, eu acredito que a adrenalina lá em cima você não consegue dormir, mas tá aqui com a gente, nos atendeu prontamente. Grande abraço, sorte pra você, muito sucesso aí no Atlético, Ademir. Valeu, muito obrigado e sem precisar estamos à disposição. Tá aí, então. Tchau. Tchau.